Oi gente, um bom dia pra você. É uma excelente quinta-feira, estamos começando mais um programa Minuto Bom Dia e aqui você fica bem informado sobre os destaques do nosso jornal, do impresso e também digital. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Bom Dia, então você pode participar deixando seu comentário, diga pra nós de onde você está nos assistindo e também compartilhe toda a nossa programação. Neste momento agora nós vamos ao site do Bom Dia pra ver os principais destaques desta quinta-feira. Nós temos aqui em relação à Prefeitura que até abril a Prefeitura destinou mais de 54,5% do seu orçamento pra saúde e educação. Temos também em relação à Escola de Carlos Gomes que pede socorro e também outros destaques que você pode estar conferindo no nosso site. O endereço é www.jornalbondia.com.br que tem vários outros destaques e todas as editorias pra você ficar bem informado. E agora nós vamos saber quais são as informações da edição desta quinta-feira do jornal Bom Dia Impresso Digital, que já está aqui em nossa capa sobre a economia. Erestim gera 170 novos postos de trabalho em abril. Na página 2 você confere sobre qualificação o Senac recebe uma nova tecnologia para ensino flexível. Temos também aqui na página 3 sobre a economia em relação aos trabalhos e na página 4 temos os artigos de opinião pra você conferir também. Na 5 sobre o Alto Uruguai está aberta a colheita de erva mate no estado. Depois na página 6, pra quem busca uma oportunidade, a agência do CINE oferece 395 vagas de trabalho aqui na cidade. Página 7, Erestim, cerca de 100 pessoas participam de triagem preventiva ao glaucoma, é um destaque da saúde. E hoje, quinta-feira, temos a coluna social das NBARs aqui com muitos destaques pra você conferir. Na 9 sobre a saúde em relação à pandemia, a região de Erestim recebe um alerta do governo estadual. Depois nós temos sobre a competição, né, alunos do Colégio Francisco São José participam, perdão, franciscano São José participam das Olimpíadas Matifique 2021. Temos também em relação à URI, que a reitoria lança uma série pra aproximar a comunidade e universidade. Na página 12, então, falando já de região, no município de Ponto e Preta, educação fiscal, ênfase na cidadania e arrecadação de impostos. E outra também derativa é que uma campanha visa arrecadar garrafas PET. Na página 13, sobre o transporte público, os vereadores, entre aspas, né, vereadores, nossos empregos estão em suas mãos. É o que diz ali os funcionários da empresa Gaurama. Na página 14, nós temos os classificados aqui do Bom Dia, né, e isso aí agora, o caderno de variedades também. E na página 22, ele já começa a segurança, né, um rapaz morre 17 dias após ser baleado em Erestim. Temos também sobre o tráfico, né, um adolescente detido com 21 pedras de craque e dinheiro. Depois, falando do esporte na 23, a Rally Integração, a transmissão exclusiva aqui da TV Bom Dia. Na página 24, temos sobre a Libertadores. Inter empata, né, com o Owens Reed, mas classifica em primeiro no grupo. Nós lembramos que o jornal impresso do Bom Dia já está nas bancas e você pode adquirir o seu, porque além desses destaques, tem outras informações que você vai poder conferir. Se você não é assinante, liga aqui no 3520-8500 e aí você vai ficar sabendo como você pode ser assinante. Bom, e agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar sobre esporte. Quem está aqui do meu lado, o Eric Oliveira, para comentar tudo o que está acontecendo. Um bom dia, Eric. Tudo bem, Thayane? Tudo bem. Todo mundo que nos acompanha, ótima quinta para todo mundo. E agora falando, então, faltam três dias para o Rally Integração, né, de Aratiba. Estamos todos na contagem regressiva, faltam três dias. O Rally Integração, que acontece pela sua primeira vez no município de Aratiba, é o pontapé inicial, é a largada inicial do campeonato gaúcho de Rally, que acontece no domingo e eu lembro a matéria que nós temos aqui nesta quinta-feira, que este Rally, sem a presença de público, nós reforçamos isso. Inclusive, para quem tiver conhecimento do local onde serão realizadas especiais, não pode ir ao barranco, porque senão pode, inclusive, acabar comprometendo a prova e o cancelamento destas especiais. Mas nós aqui, a equipe da TV Bom Dia, estará nesta transmissão no domingo. A primeira entrada ao vivo começa às 7h30, estaremos lá na linha polonesa. Depois, inclusive, com o compacto com os vencedores do Rally, vai ser um domingo bem movimentado, estamos todos esperando muito para este início do Rally também, que imagino e tenho a esperança também que o campeonato gaúcho continue agora, que este seja o pontapé inicial e que as competições retornem assim com o Rally também. Realmente, estamos bem ansiosos. E agora, falando aqui do Inter, o Inter se classifica em primeiro lugar do grupo na Copa Libertadores. Se classifica em primeiro lugar do grupo com 10 pontos, duas vitórias para cima do Olímpia, uma vitória para cima do Deportivo Tátira e ontem, um jogo em que o Inter entrava em campo já classificado, precisava vencer ou empatar para garantir o primeiro lugar, o empate já era suficiente, bem como foi, empatou em 0x0 contra o Always Ready, jogo que aconteceu no Beira Rio, e já o colocava como primeiro lugar do grupo. Teve até uma loucura no jogo Olímpia e Deportivo Tátira, um jogo muito movimentado, e o Olímpia acabou ficando com a segunda vaga, com um ponto a menos do que o Inter, com nove pontos. O Inter fez um jogo ruim ontem, um jogo bem ruinzinho, o Always Ready é um time que eu insisto em reforçar, é um time que está à margem, que está aquém de alguma análise, é um time muito fraco, demonstrou isso em todas as partidas que realizou na Copa Libertadores, com exceção na primeira que venceu o jogo contra o Inter, lá na altitude, mas também um jogo meio que atípico, um jogo bem incomum. Mas o Inter ontem foi muito apático, me preocupou sim, agora vai ter um mês no Campeonato Brasileiro para colocar esse time para jogar, com mais volume de jogo, o Inter ontem pouco construiu, com a posse de bola, quase que 80%, 90% de posse de bola, mas não conseguiu traduzir isso em chances claras, chances efetivas, para conseguir sair com um resultado positivo. O Thiago Galhardo fez um jogo muito ruim, e o Inter não convenceu em campo, mas o resultado sim foi satisfatório, o Inter classifica como o primeiro lugar do grupo, e isso dá uma certa tranquilidade para o sorteio da Libertadores, para pegar adversários mais fracos. Isso é bom, mas muita coisa precisa acontecer, não só no trabalho da comissão técnica, que denota-se uma falta de convicção ontem no esquema, na escalação e nas substituições durante a partida, para o Campeonato Brasileiro, e a Libertadores retorna para o Inter na metade do mês de julho. Olha só, e agora falando do Grêmio, o Grêmio entra em campo pela Copa Sul-Americana. Com um time de transição, o Grêmio que joga hoje, lá no Equador, contra o Laekda, Thiago Gomes, o técnico da transição, estará no comando técnico desta equipe, que conta com 15 jogadores do Sub-21, vai ser mais um jogo da gurizada, o Grêmio já está classificado, se conseguir um resultado positivo, pode-se classificar para o mata-mata, como a melhor equipe entre as demais, na classificação geral, que lhe dá uma segurança e um conforto, para no mata-mata sempre jogar o seu segundo jogo em casa, inclusive se chegar na final, independente do adversário, se o Grêmio vencer hoje, ele consegue, então é isso que seria muito bom para trazer o segundo jogo para a arena. O Thiago Nunes ficou em Porto Alegre, juntamente com o time principal, se preparam para o início do Campeonato Brasileiro contra o Ceará no próximo domingo. Vamos esperar então para ver o que vai acontecer. Éric, muito obrigada pela sua participação, nós lembramos que ele estará ao meio-dia com mais informações e também no programa Virando Jogo, que aí você fala só sobre o esporte, o pessoal fica bem informado. Muito obrigada, Éric. Um abraço, Tayane, para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, e agora nós vamos falar sobre o tempo, para ver como vai ficar o tempo nesta quinta-feira, você vai conferir aí imagens na sua tela de como está o céu aqui em Erechim, e a informação que nós temos é que ainda nesta quinta-feira o tempo prossegue firme aqui em Erechim e também na região. A partir de amanhã se aproxima uma massa de ar, uma frente fria aqui no nosso estado e vai trazer chuva a partir de sexta, sábado e também domingo, né? De acordo com os meteorologistas, a previsão é chuva. Olhando as temperaturas hoje, hoje mínima de 6 graus, a máxima de 20, como marca aqui não temos previsão de chuva, hoje teremos o predomínio do sol apenas com pouca variação de nuvens. A partir de amanhã nós já observamos que o tempo fica fechado, chuvoso e além disso há alertas para possíveis trovoadas, né? Hoje a umidade relativa do ar está um pouco mais baixa, 22 graus. E nos detalhes a gente observa que a temperatura sobe mais um pouco à tarde, hoje bem mais quente do que ontem, tarde hoje 20 graus. À noite também esfria um pouco com 10 graus. Os ventos hoje não estão tão intensos, marca média de 5 a 7 graus. Mais informações sobre o tempo você confere aqui no site do Bom Dia. Em toda a nossa programação nós trazemos mais detalhes. O Minuto Bom Dia já está ficando por aqui. A gente lembra que você pode acompanhar mais notícias, mais informações com o Leandro Zanotto ao meio-dia. E amanhã nós estamos de volta trazendo mais informações para você aqui na nossa programação. Um abraço e até amanhã. E amanhã nós estamos de volta,